A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, beita em outra cama só pra você ter certeza Vai, me troca, beija outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, beita em outra cama só pra você ter certeza Que eu sou o cara mais foda do planeta A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, beita em outra cama só pra você ter certeza Vai, me troca, beija outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, beita em outra cama só pra você ter certeza Que eu sou o cara mais foda do planeta Vai, me deixa, beita em outra cama só pra você ter certeza Às quatro da manhã, hora da regaída Passei no seu feed, vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem, que vi que estava acompanhada Beijando outra boca, foi aí que eu vi que não sentiu mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vez, agora posso declarar o seu ei Às quatro da manhã, hora da regaída Passei no seu feed, vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem, que vi que estava acompanhada Beijando outra boca, foi aí que eu vi que não sentiu mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vez, agora posso declarar o seu ei Além de não ter sentimento, você não tem um pingo de ilusão Como é que tem coragem de vir procurar Depois ia acabar com o meu coração Eu demorei pra organizar a minha vida Não vou deixar você bagunça outra vez Uma vez ex Pra sempre ex Esquece que um dia eu fui seu Esquece que um dia eu te amei Desapaixonei Desapaixonei Esquece que um dia eu fui seu Esquece que um dia eu te amei Desapaixonei Desapaixonei Desculpa, hoje não sou mais seu O amor que um dia eu te dei Além de não ter sentimento, você não tem um pingo de ilusão Como é que tem coragem de me procurar Depois ia acabar com o meu coração Eu demorei pra organizar a minha vida Não vou deixar você bagunçar outra vez Uma vez ex Pra sempre ex Esquece que um dia eu fui seu Esquece que um dia eu te amei Desapaixonei Desapaixonei Esquece que um dia eu fui seu Esquece que um dia eu te amei Esquece que um dia eu te amei Desapaixonei 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 Desculpa, hoje não sou mais seu Desculpa, hoje não sou mais seu Esquece que um dia eu fui seu Esquece que um dia eu fui seu Esquece que um dia eu fui seu Ela ligou pra mim e disse Amorzinho Eu tô chegando aí A gente brigou Saudade apertou Então me chama que eu vou Ela briga com o namorado E vem descontar no meu quarto Liga e pede pra me ver Mas quando eu digo é que ele não pode saber E ele não pode saber E pode sonhar Quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Não pode saber Não pode sonhar Quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Não pode saber Nem pode sonhar Quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Não pode saber Nem pode sonhar Quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Ela ligou pra mim e disse Amorzinho Eu tô chegando aí A gente brigou Saudade apertou Então me chama que eu vou Ela briga com o namorado Ela briga com o namorado E vem descontar no meu quarto Não liga e pede pra me ver Não liga e pede pra me ver Mas quando eu digo é que ele não pode saber E ele não pode saber Nem pode sonhar Quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Não pode saber Nem pode sonhar Quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Não pode saber Minha E nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos reis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despreza É cama para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos reis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despreza Remédio pra despreza Remédio pra despreza É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despreza É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai, tu é, tu é, tu é, tu é Termina, chis Música Como faz pra voltar no tempo Desbejar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz Eu só te quis, te quis, você nem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não queria nada Tô aqui aqui, tadinho, porque tu sombou de mim Eu digo, não digo, tô sentindo falta Nego, eu só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Cê lascou o coração do matuto Nego, eu só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Cê lascou o coração do matuto Como faz pra voltar no tempo Desbejar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz Eu só te quis, te quis, você nem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não queria nada Tô aqui, tadinho, porque tu sombou de mim Eu digo, não digo, tô sentindo falta Nego, eu só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Cê lascou o coração do matuto Nego, eu só te amei até o último segundo Você me deu Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Cê lascou o coração do matuto Isso é pegada de devinho Isso é pegada de devinho O erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpe, mas não tem como eu te dar Duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse ego foi pensado, planejado, consciente A culpa é sempre de uma briga de bebida De uma amiga que te agaça pra rua Mas as merda é sua Você sempre inocente, mente que nem sente Erra sempre como nunca A culpa é sempre de uma briga de bebida De uma amiga que te agaça pra rua Mas as merda é sua Você sempre inocente, mente que nem sente Erra sempre como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Não deixava tu ir Oh, ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse ego foi pensado, planejado, consciente A culpa é sempre de uma briga de bebida De uma amiga que te agaça pra rua Mas as merda é sua Você sempre inocente, mente que nem sente Erra sempre como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Aconte de trair E aquele que te agaça pra rir E aquele que te agaça pra rir Bateu a porta na minha cara e disse vou embora Sem pensar em nada você jogou fora Nossa história e o amor que eu te dei Depois de 24 horas vem notícia sua Seus beijos espalhados no meio da cor Coisa feia essa tua loucura Foi infantil demais, você passou da conta Me explique seu despeito, se entregando pra outro tão cedo demais Se tava confiante, voltou aqui porque Deve ser pra ouvir eu dizer É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que ama o problema é seu Tá chorando, acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que ama o problema é seu Tá chorando, acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar Foi infantil demais, você passou da conta Me explique seu despeito, se entregando pra outro tão cedo demais Se tava confiante, voltou aqui porque Deve ser pra ouvir eu dizer É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Agora descobriu que ama o problema é seu Tá chorando, acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Agora descobriu que ama o problema é seu Tá chorando, acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar Tá chorando, acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos seis E quem vai se entender em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Para todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos seis E quem vai se entender em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E fazer de conta que ninguém errou É cura dos apaixonados É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Além de não ter sentimento Você não tem um pingo de ilusão Como é que tem coragem de me procurar Depois de acabar com o meu coração Eu demorei pra organizar a minha vida Não vou deixar você bagunça outra vez Uma vez ex Pra sempre ex Esquece que um dia Eu te amei Esquece que um dia eu te amei Desapaixonei Desapaixonei Desculpa, hoje não sou mais seu O amor que um dia eu te dei Além de não ter sentimento Você não tem um bingo de ilusão Como é que tem coragem de me procurar Depois de acabar com o meu coração Eu demorei pra organizar a minha vida Não vou deixar você bagunçar outra vez Uma vez ex Pra sempre ex Esquece que um dia eu fui seu Esquece que um dia eu te amei Desapaixonei Desapaixonei Esquece que um dia eu fui seu Esquece que um dia eu te amei Desapaixonei Desapaixonei Desculpa, hoje não sou mais seu O amor que um dia eu te dei Desculpa, hoje não sou mais seu Desculpa, hoje não sou mais seu Como faz pra voltar no tempo Desbejar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz Eu só te quis Chiquis Você nem aí pra mim Até suas amigas falavam Que tu não queria nada Tô aqui aqui, tadinho Porque tu sombou de mim Eu digo, não digo Tô sentindo falta Nego, só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Cê lascou o coração do matuto Nego, só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Cê lascou o coração do matuto Como faz pra voltar no tempo Desbejar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz Eu só te quis Chiquis Você nem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não queria nada Tô aqui, tadinho Porque tu sombou de mim Eu digo, não digo Tô sentindo falta Nego, só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Cê lascou o coração do matuto Nego, só te amei até o último segundo Você me deu Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Cê lascou o coração do matuto Isso é pecado de devinor Oh, 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 oh Amorzinho, eu tô chegando aí A gente brigou, saudade apertou Então me chama que eu vou Ela brigar com o namorado E vem descontar no meu quarto Liga e pede pra me ver Mas quando eu digo é que ele não pode saber E ele não pode saber Quando sai da casa dele vem aqui me visitar Não pode saber, não pode sonhar Quando sai da casa dele vem aqui me visitar Não pode saber, nem pode sonhar Quando sai da casa dele vem aqui me visitar Não pode saber, nem pode sonhar Quando sai da casa dele vem aqui me visitar Ela ligou pra mim e disse amorzinho Eu tô chegando aí A gente brigou, saudade apertou Então me chama que eu vou Ela briga com o namorado E vem descontar no meu quarto Não liga e pede pra me ver Mas quando eu digo que ele não pode saber E ele não pode saber, nem pode sonhar Quando sai da casa dele e vem aqui me visitar Não pode saber, nem pode sonhar Quando sai da casa dele e vem aqui me visitar Não pode saber, nem pode sonhar Quando sai da casa dele e vem aqui me visitar Não pode saber, nem pode sonhar Quando sai da casa dele e vem aqui me visitar O erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpe, mas não tem como eu te dar Doas vezes o meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse ego foi pensado, planejado, consciente A culpa é sempre de uma briga de bebida De uma amiga que te agaça pra rua Mas as merda é sua Você sempre inocente Mente que nem sente, mente que nem sente, erra Sempre como nunca A culpa é sempre de uma briga de bebida De uma amiga que te agaça pra rua Mas as merda é sua Você sempre inocente, mente que nem sente, erra Sempre como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Não deixava tu ir Oh, ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado A culpa é sempre de uma briga de bebida De uma amiga que te agaça pra rua Mas as merda é sua Você sempre inocente, mente que nem sente, erra Sempre como nunca A culpa é sempre de uma briga de bebida De uma amiga que te agaça pra rua Mas as merda é sua Você sempre inocente, mente que nem sente, erra Sempre como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sair Era só terminar antes de trair 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 Amém. 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 Amém.